Música O Balenço de Minas irá acompanhar os 4 dias de festa do Carnaval Exclusive Que está acontecendo aqui na Esplanada do Mineirão E é claro que você vai vir com a gente A primeira apresentação da noite foi do Carro Céu de Emoções O primeiro bloco funk do país Música Música E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar É, o pobre tem o seu lugar A gente vai jogar no meio da rua Obrigada, amiga! Vai, Xanina! Tudo é que eu vou acreditar E ainda me amava E agora fala E nada de amor é esse que sentia Porque eu era o anel da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passarinho pra você Qual era o jeito de falar de amor Sem falar da gente Você foi embora e me telefonou Tão diferente Se foi na tênina, por que que começou? E ia ser pra sempre, eu sei Tanta coisa mudou Tchá, tchá, tchá no chão Eu saudade Que bate no meu coração Sempre é tarde Mas não me exige não Depois foi a vez do cantor Gustavo Linho Tchá, 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 tchá Alex Música Chega Jessica Vou te amar, porque eu quero te amar A última atração da noite foi a dupla de DJs, é o Guk Estamos aqui com o Feogut, eles que vão apresentar aqui, daqui a pouquinho, no Carnaval Exclusivo Fala pra gente, Gustavo, como que é, sem encerrar, esse primeiro dia aqui do Carnaval? Cara, fantástico, Belo Horizonte é um dos nossos lugares preferidos de tocar Mineirão, um lugar clássico também, a gente adora tocar pra essa galera aqui E hoje teve uma coisa inusitada, que foi que a gente, o nosso voo foi cancelado A gente correu de táxi aéreo pra chegar aqui, acabamos de chegar 10 minutos antes de tocar A gente toca 2 horas, chegamos 10 para as 2 E estamos na correria e a gente faz isso pelo que representa a BH e os nossos fãs pra gente Felipe, fala pra gente, o que o público pode esperar logo mais? Sem dúvida nenhuma, muita música nova, a gente até hoje de manhã estava no estúdio fazendo uma introdução nova Conseguiu fazer tudo, fechar tudo pra trazer muita coisa nova Muita coisa que a gente está fazendo no estúdio também Galera, hoje vai ver o set diferente, sem dúvida Pessoal, muito obrigado pela participação aqui com a gente Agora vamos ficar com um pouquinho do show aqui agora do Fegode 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 em BH e agora está sendo um dos melhores do Brasil. Eu quero agradecer muito ao grupo RCK que está me proporcionando essa viagem pra cá. Está sendo nota 10 pra mim, não tenho nem o que dizer. Nota 10 do Carnaval, um dos melhores do Brasil. Eu moro em BH, então sou suspeito pra falar. Sensacional! Eu acho que BH está um dos melhores lugares pra curtir o Carnaval de hoje. Então eu posso falar o seguinte, sou suspeito, sou, mas estamos no melhor lugar Carnaval de BH vem com tudo, porque aqui você se diverte, aqui você tá gostando? Então não saia daí que o Carnaval está apenas começando. Esse foi o primeiro dia do Carnaval Exclusive aqui na Esplanada do Mineirão. Fiquem ligadinhos que na sexta-feira nós iremos acompanhar o segundo dia desses quatro dias aqui na Esplanada do Mineirão com Carnaval Exclusivo. Tchau pessoal, até sexta-feira. Minas Gerais e aí e aí e aí Obrigado.